Foi uma grande explosão de alegria em toda a zona do pavidão português. Ao lado do pavidão português estava a área dos editores espanhóis. Por trás estavam os brasileiros e os argentinos. E, portanto, aquilo foi uma festa porque o nome de Saramago dizia muito a todos estes países. Ele já estava no aeroporto quando veio a notícia. Depois pedimos lá o volta e falante para o chamarmos. E aí devíamos ter dito para dizer que ganhou o prémio Nobel. Mas isso não dissemos e, portanto, ele só soube o que aconteceu, o que é que tinha acontecido para não poder entrar no aeroporto, no avião. Depois veio e ficou assim um bocadinho, um bocadinho, pronto, ganhei o Nobel. E aí